Quer parar o tempo, natural que seja assim Ainda não te sei de cor, tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo, pra eu ver daqui Teu mundo vira sanhar meu rio, eu posso até te olhar sem Tudo no seu tempo, tão veloz por dentro Em mim passa devagar a me acertar Feito areia, feito areia, em mim Feito areia, feito areia, em mim Corta essa distância, se agarra nesse vento E vem me abraçar, dá pra juntar tudo Espera o tempo certo e vem, não deixa passar E assim, enquanto der, enquanto quer E assim Feito areia, em mim 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 Feito areia, ea Obrigado.